Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito O tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Tento apagar... Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Veste as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Veste as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o amor Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero tracar meu barco A ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade Me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou E esta saudade me matou Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho Chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece É assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir Eu não sei seguir E quando a noite chegar Se envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido Eu viajei E nas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Então senti E você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você Então você me amava E me carregava Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Além do teu olhar O que mais pode haver? Se não posso te amar O que mais vou querer? Você sempre foi o show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Porque deixou meu mundo triste Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Pela fresta da minha janela O sol me despertou O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me venci Agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não sofrer Pra não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Amor Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu dei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Nunca mais me esqueça Nunca mais me esqueça Uma noite como essa Uma noite como essa Não vou te esqueça Não vou te esqueça Nunca mais me esqueça Nunca mais me esqueça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Amanhã, bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Não vou sofrer e nem chorar Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Não vou sofrer e nem chorar Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Eu já estou ficando louco Eu sinto falta e saudade de você Eu sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei um dia Em uma mulher Por isso Te amo e te quero Te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo e te quero Eu te adoro e te tudo Sua alegria me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo o que eu quiser Que é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Porque Te amo e te quero Eu te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo e te quero Eu te adoro e te tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei um dia Em uma mulher Por isso Te amo e te quero Te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo e te quero Te adoro e te tudo Por quê? Te amo e te quero Te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo e te quero Te adoro e te tudo Por isso Te amo e te quero Te adoro e te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo e te quero Te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro Sinto que você está dividida entre eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cai Toda vez que alguém Vai me perguntar o que mais agrada Que eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tenho que lhe adora Esse alguém sou eu Mais tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Pra aceitar Pra aceitar que te perdi Digo que o nosso amor Não vai ter fim Não vai ter fim Ninguém consegue perceber Meu desespero Meu desespero Meu desespero Dizem que eu e você Nascemos um pro outro De dia De dia com os amigos Um barzinho Um violão De noite o desespero Eu sou todo solidão De noite o desespero Eu sou todo solidão Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no caminho errado Sem você Sou um medo sem saída Sem você Sem minha vida 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 Sem minha vida